Eu acho que em termos de estratégia, eu e o Cesar foi bem tranquilo. Bom, a gente saiu do pit com as posições já definidas, né? Eu tava, tinha um gap grande aí em relação a ele, então acho que não tinha nada a ser feito ali, a não ser administrar realmente a posição. É uma pista que consome muito os pneus, então não valia a pena a gente ficar trocando botão de ultrapassagem entre si e gastando pneu. Acho que é uma recuperação, né? A gente veio de uma etapa muito complicada no Velocitar. A gente recuperou, acho que a confiança de um bom trabalho, não só pela minha vitória, mas também pela dobradinha da equipe. Feliz por todo o trabalho aí de todos os mecânicos e engenheiros. Então a gente vai trabalhar bastante pra continuar com esse desempenho daqui, que eu acho que a gente tem chance aí de recuperar bem no campeonato. Pra ser bem sério, eu tava em busca do meu primeiro pódio, né? Junto com o time. Melhor ainda que foi a vitória e foi de uma maneira inesperada, porque até o warm-up hoje de manhã não tinha carro pra brigar pela vitória. O Polo Lenta, eu falo que ele jogou um pódio pirim-pim-pim ali e o carro ficou perfeito pra corrida. É muito mais competitivo e aí eu consegui administrar, tentar fazer uma boa corrida 1. E a corrida 2 ia tentar brigar por um pódio, né? Aquele safety car me ajudou porque diminuiu o quanto eu precisava de combustível. E quando eu volto em primeiro, eu falei, caramba, vai ser duro, né? Vai ser uma briga doméstica. O Zonta, no começo da janela, era um pouco mais rápido do que eu, né? Mas assim que esquentou o pneu, meu carro ficou um pouquinho mais equilibrado que ele. Eu acho que eu consegui fazer a diferença pra não ser tão atacado. Ele me atacou uma vez e aí eu consegui administrar. Então eu tô muito feliz em agradecer a todo mundo. Eu tô muito feliz em agradecer a todo mundo.